A partir de agora, o Outro Lado da Moeda, com o economista Deolindo Aguiar. Apesar do governo ter dados positivos para mostrar sobre o desempenho da economia brasileira, existem outros que vêm se agravando e até mesmo curioso. De um lado, a economia bombando com projeções crescentes do desempenho do produto interno bruto, o valor daquilo que é produzido durante o período de um ano e do outro, mesmo com a estabilidade da renda média mantida do brasileiro, parte das empresas passando dificuldades em se manterem em operação. Diga-se de passagem, as mais afetadas sempre, as micro e pequenas empresas. O risco de quebradeira é preocupante. O indicador real dessa situação são os pedidos de recuperação judicial. Acreditem, a economia crescendo, o emprego em alta, mas parte das empresas brasileiras em crise. Dados publicados no Poder 360 mostram que, de janeiro a agosto, houve um total de 1.062 micro e pequenas empresas que entraram com o pedido de recuperação judicial. Não é nada, não é nada, em termos percentuais, comparado com o igual período de 2023, um aumento de 100,8%. Ao se considerar todas as empresas, também verifica-se um crescimento de 78,3%. Entenda-se, com isso, que todas as empresas, independente do seu porte, além, evidentemente, das micro e pequenas, portanto, as médias e grandes empresas, mesmo em menores proporções, estão também sendo afetadas. Este ano é o segundo pior da série histórica iniciada em 2005. Por enquanto, perde apenas para a crise econômica de 2016. Sim, pois até agosto representa 79,4% daquela. A maré, portanto, não está para peixe. Vale a pena refletir. A maré, portanto, não está para peixe.